Vai subir o meu mar, vai subir o meu senhor Com o coro da viola, vai seguir o seu caminho Com o coro da viola, vai seguir o seu caminho Com o coro da viola, vai seguir o seu caminho Com o coro da viola, vai seguir o seu caminho E o poder de Deus invade, se Deus invade A igreja e o seu meio, e o seu meio Até a criança chora, criança chora Com o coro da viola, vai seguir o seu caminho E o inferno perde as portas, fecha as portas E o inferno só fugindo Eu pego só que a parede A parede O poder de Deus sair Se você quiser sentir Se você quiser sentir Com o coro da viola, vai seguir o seu caminho Com o coro da viola, vai seguir o seu caminho Amém. 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 Amém.